Música Fala galera, Danilo Pereira na área No meu quadro de entrevistas Hoje eu tive a honra de receber aqui a visita do Sérgio Freitas Fala Sérgio, beleza? Prazer estar aqui, cara Sérgio, pra quem não conhece aí Sérgio tem um canal bem famoso de apostas no YouTube A gente vai falar um pouquinho sobre esse canal Sérgio é um apostador já de longa estrada E que recentemente se formou na turma 2 do curso Aposta de Valor E foi uma coincidência, né cara? Eu juro pra vocês, eu não tinha ideia de que hoje eu ia receber o cara aqui no escritório Do nada, eu vim trabalhar e aí ele falou Cara, eu tô chegando de uma viagem E eu queria ver se eu podia ir te conhecer, fazer uma visita Eu falei, pô cara, na hora E aí marcamos e ele chegou aqui no escritório Faz uma meia hora, nem isso, né? Isso, isso, isso Então assim galera, eu aproveitei então pra poder entrevistar o Sérgio Porque além de trazer uma visão de um apostador que tem bastante público Um cara que é bem conhecido no YouTube Que tem os trabalhos dele que ele vai falar um pouquinho dos projetos Pra mim é muito legal que ele possa mostrar pras pessoas que assistem o meu conteúdo O estudo, não só o estudo do curso Aposta de Valor Mas quando uma pessoa se profissionaliza no estudo das apostas de verdade Encara isso como uma profissão, né Sérgio? Então eu sempre falei algumas perguntas Vou deixar o Sérgio se apresentar E aí a gente já vai iniciar Então cara, primeiramente bem-vindo, obrigado por estar aqui É uma honra, é um prazer estar com você aqui E diz aí pra gente, cara, quem que é o Sérgio? Qual que é a sua caminhada nas apostas esportivas? Resume a sua história pra gente O que você faz hoje dentro das apostas esportivas brasileiras, cara? Bom, então vamos lá Meu nome é Sérgio Freitas, eu tenho 22 anos Sou lá de Aracaju, Segipte, Nordeste do Brasil E eu conheci as apostas esportivas através das bancas De apostas que é muito popular lá no Nordeste, né? E eu comecei apostando assim nas bancas e comecei a ter resultado E eu passei a pesquisar na internet E vi que a galera poderia viver, vivia disso na verdade E todo, todo, acho que todo vídeo que tinha na internet Gratuito, eu acabei vendo naquela época, dois anos atrás Tem dois anos atrás que eu conheço as apostas esportivas E aí criei grupo no WhatsApp, comecei a interagir com o pessoal E eu via que muita gente, algumas pessoas postavam na época Palpites de Jogo do Bicho Ah, é mesmo? Aí eu passei a fazer isso com os palpites de futebol E eu tive um retorno muito rapidamente E a galera começou a me seguir em questão de um mês Eu já tinha 5 mil inscritos e eu continuei Sempre nos palpites, passando os palpites pra galera Exatamente, sempre nos palpites de futebol E hoje você ainda, não sei se você já chegou a utilizar Mas você ainda faz uso dessas bancas físicas? Não, não Não faz mais? Realmente até porque não é legal, né? É uma coisa muito perigosa e tal É complicado, é uma coisa que as horas não são atrativas E sem falar também no sistema que eles utilizam Que não é confiável, não é seguro É, e também, teoricamente Eu acho que, até dando um pitaco aqui Eu acho que a tendência dessas bancas aí Irem acabando, né cara? Porque apesar de elas estarem, assim, crescendo hoje Eu acho que com esse negócio de provável regulamentação As apostas, enfim Exatamente Que elas vão muito em cima Porque senão criariam concorrentes, né? Então acaba sendo não interessante pro governo E com o tempo também Muita gente vai vendo que acontecem os problemas de dívidas E muita gente acaba se ferrando É, teve até reportagem do Fantástico, né Sérgio? Recentemente aí Exatamente E aí acaba denegrindo a imagem dos caras E muita gente Tem muita coisa errada que acontece Pessoas de menores que apostam Pessoas que ficam com débito E acabou se prejudicando mesmo Entendi Bom, vamos lá Vou seguir aqui Cara, antes da gente entrar no assunto profissional mesmo de aposta Queria que você falasse pra gente Pra quem tem curiosidade O que que você faz fora das apostas, cara? Eu já te perguntei aqui em off, né? Porque, galera Não sei se vocês sabem Eu tenho um Xbox aqui na mesa Que é a minha diversão De vez em quando Que eu tô meio estressado Vou lá jogar videogame Eu sei que você curte videogame Mas o que mais você faz aí Fora das apostas esportivas? Tenta falar um pouquinho mais alto, Sérgio Porque o microfone tá meio ruim aqui Mas a galera vai compreender Então, você sabe bem a rotina da gente que trabalha com isso É um pouco complicado Mas nas horas vagas Eu tenho um futebol lá Que é o fute dos caras Que é o pessoal que me acompanha no YouTube Pessoal que me acompanha no Instagram Pessoal dos grupos no WhatsApp Que vão lá se divertir com a gente E é basicamente isso Eu jogo bola Jogo basquete também lá em Aracaju Eu vi uma foto sua Que você taca com a bola de basquete na mão É real? Taca foto lá? Isso, isso Muito louco, cara Mas você aposta também em basquete, NBA? Pô, legal, cara Não são todos que me conhecem Mas quem me conhece sabe que eu também sou um apaixonado por NBA Gosto bastante Estou cidador do Houston Sou? Eu curto barba Na verdade eu curto Houston há muito tempo, né? Mas aí calhou de pegar logo o James Harden Que é o cara que eu acho que é Cara, eu acho que é um animal Como diz o Romulo Mendonça Ele é o... Como fala? O barba do capeta Ele é o revelado Marques É, as duas faixinhas que eu tenho Futebol e basquete na NBA E na NBA pra quem você torce? Ou não tem o time? Não Geral Eu gosto do clima, do Carlos É, eu curti muito o... Tenho um carinho pelo Dallas ainda Né? Os Mavericks Mas gosto mais do Houston Pô, legal, meu Cara, é... Eu separei algumas perguntas aqui, pessoal Então por isso eu tô dando umas pausas pra ler Porque realmente foi inesperado Não deu nem tempo pra eu me preparar aqui Mas vamos lá É, o seu canal do YouTube tem mais de 55 mil inscritos, cara Um dos maiores Se não for o maior Samente eu não sei Hoje qual que é o maior canal de apostas do Brasil Provavelmente seja o maior É... Primeiro meus parabéns por isso E a que que você atribui a esse sucesso? Por que que você acha que tanta gente te segue Pra, cara, pra ver tua opinião lá? Cara, eu tento... Eu às vezes fico me perguntando Por que? Porque eu faço tanto sucesso lá E... Eu acho que um dos principais motivos são Eu fazer uma coisa que ninguém fazia Então eu preenchi um espaço que tava faltando, eu acredito É... Tem a questão do carisma também Se as pessoas não gostarem de você Elas não vão seguir E outra coisa é que Eu sou dedicado naquilo que eu faço Eu tô lá postando vídeo todo dia Praticamente Eu já... No início Eu postava dois, três vídeos por dia Palpite de futebol Palpite de basquete Dicas Insights sobre as apostas Então isso fez alavancar o canal Alavancar E hoje você vive disso? Você tem alguma outra profissão, Sérgio? Não Não, não Tudo voltado às apostas portuguesas As apostas portuguesas É o canal E esses outros projetos Que a gente vai falar aqui, né? Ah, legal Até pegando o gancho Você possui Pelo que eu vi lá no canal Um serviço de consultoria Sim Queria que você explicasse pra gente Como funciona essa sua consultoria? Você tem vagas? Como que é? Isso As vagas já foram encerradas A gente vai estar fechando agora No recesso do futebol Então Desde novembro que a gente não abre mais vagas Mas uma coisa que eu tenho já Desde janeiro Eu iniciei lá com O pessoal que me procurava mesmo Cara Eu queria uma coisa mais participativa Queria que você me ajudasse E eu passei a ajudar algumas pessoas Várias pessoas foram chegando Também comecei a abrir vagas Pra mais pessoas E isso Eu faço tudo pelo WhatsApp Pelo Skype Eu passo as tips O pessoal tira dúvida comigo Você dá o conteúdo técnico Pro cara apostar E você ainda ajuda ele A se desenvolver como apostador Isso, exatamente Tirando todas as dúvidas Dando suporte Sempre toda manhã Eu mando um áudio Estêncio lá pro grupo Pra galera Pô, que legal, cara Eu falo muito disso no canal Que as apostas esportivas Não é necessariamente Você ter a sua banca E sair apostando E aí Tem muita gente que fala assim É, mas eu não tenho muito dinheiro Então eu não posso Por exemplo Como é que eu vou ganhar Cinco mil reais no mês Se a minha banca é mil reais É quinhentos reais E aí O caso do Sérgio Ele é um exemplo De que você consegue Ter outros lados Rentáveis Dentro das apostas esportivas Por exemplo Ter uma consultoria Em qualquer outro projeto Por exemplo Sérgio Eu de verdade não sei Você tem hoje Mais algum outro projeto Serviço de PIX VIP Pago Ou qualquer outra coisa Ou fica Específico na consultoria É Eu tô fazendo somente isso E eu tenho outros projetos Mas ainda vão ser pensados Agora pra 2018 Bacana Tá bom Bom, cara Falando do curso Aposta de valor Você foi um dos alunos formados Na segunda turma do curso Então o curso teve Até hoje duas turmas O curso tá indo pra terceira turma Em 2018 E assim serão outras turmas E eu queria que você falasse um pouco Da sua experiência O que você esperava Você alcançou aquilo que você queria Faltou alguma coisa O que você pode comentar Resumidamente pra gente Do curso em si E por que você procurou o curso? Sim, então Como eu falei Eu tinha todos os vídeos Que tinham na internet Eu acabei assistindo Todos os vídeos gratuitos Comprei alguns ebooks também Sobre as apostas esportivas Fui aprendendo com o tempo Nesses dois anos aí Sobre apostas esportivas Mas eu vi que faltava Alguma coisa mais profissional E eu conhecendo você Acabei descobrindo Um cara que é profissional Na verdade Que ganhou vários prêmios E com isso Eu acabei comprando o curso Porque eu queria me profissionalizar Na verdade E eu acabei conseguindo isso Todo o material Que você passou lá Sobre Fairline Sobre handicaps asiáticos Sobre valor Sobre gestão de banca Foi o que eu precisava Qual que era a sua maior deficiência Antes do curso E que você acha que Com o curso Eu estou te perguntando Isso que é engraçado Porque as pessoas Muita gente que está assistindo Vai achar Ah, o Daniel está promovendo o curso A minha ideia aqui Não é só falar Que o curso aposta de valor existe Mas também é pegar um feedback Com o aluno Porque cara Eu preciso saber Aquilo que eu tenho que melhorar No meu curso Então eu queria saber O que você Cara, você falou Isso aqui eu era fraco Eu tinha dificuldade E hoje Pô, isso melhorou O que você pode falar? Cara, principalmente as Fairlines Buscar o valor Eu sabia que Como calcular Como era que eu poderia calcular Buscar valor nos jogos Então foi isso aí O principal Que me ajudou Ah, legal Isso aí acho que é meio Eu não tinha, né? E eu acho que As Fairlines Na realidade Eu acho que é Uma dificuldade geral, né? Porque Quando a gente fala de Fairlines A gente está falando De precificar Alguma coisa No caso Das apostas esportivas Um evento E você como conseguir Fazer isso Com um método profissional Requer assim Muito estudo, cara Para finalizar Eu queria te fazer Duas perguntas A primeira pergunta Até onde você quer chegar Dentro das apostas esportivas? Qual que é a sua meta? Você quer viver disso? Você quer ter um Sei lá, cara Você quer ter um curso? Você quer ter uma empresa? Você quer O que você espera Chegar a um milhão de seguidores? Qual que é a sua meta A longo prazo? Sim Esse ano de 2017 Para mim Foi muito louco Eu criei o canal Comecei a dar rica O canal cresceu De uma forma muito grande E eu não estruturei isso tudo Então eu tenho que parar Sentar Ver uns projetos Para 2018 Criar empresa Que ainda não criei Pretendo lançar um ebook Falando sobre os principais erros Ali do O pessoal que está iniciando Falar um pouco sobre essas bancas Deixar claro que não é uma coisa boa Você continuar apostando as bancas Muita gente aposta Então é isso Basicamente isso Sérgio E para a gente matar aqui Se você puder deixar Um recado para a galera Que está começando agora Nas apostas esportivas Que ainda não teve a oportunidade De estudar Fazer um curso Seja de quem for Aquele cara que Cara Viu a propaganda Daquela casa de aposta Na televisão E está querendo Entrar nesse mundo O que você pode falar Para essa pessoa? Cara Para a galera que está iniciando E para a galera que está Anovando também Desde que você começou A postar conteúdo Aqui no canal Eu acredito que O pessoal que está assistindo também Tenha percebido isso Que não tem nada Comparado ao que você traz Para a galera Obrigado De forma gratuita Através da lista VIP Através do custo também O custo-benefício Do custo que você investe Para o retorno que você vai ter Muito bom Muito bacana Então é isso Seguir esse cara aqui Que é fera E se puder Se inscrever no meu canal Também Sérgio Freitas Eu posto dicas diariamente Lá no YouTube Show Galera O link A descrição Desse vídeo Você encontra lá O canal do Sérgio Beleza? Sérgio Freitas mesmo? Exatamente Então o endereço Vai estar aqui Na descrição do vídeo Só clicar lá Para seguir o cara O que eu posso falar Para vocês? Para mim Primeiramente É um prazer São dois prazeres Que eu tenho aqui hoje Primeiro De poder estar Do lado de um cara Que tem Uma Uma boa fama Dentro do YouTube E estar conseguindo Crescer Com honestidade Sem passar por cima De ninguém Fazendo o seu trabalho Isso pra mim Já é muito legal Ter esse tipo De contato E saber que esse cara É meu aluno Esse cara veio Aprendeu comigo Eu pude ensinar Alguma coisa Para ele E sei lá Amanhã Talvez você tenha Um curso E eu Vá fazer Seu curso E eu acho Que a comunidade Ela tem que se Tem que se apoiar Mesmo E ganhar Conte o tempo todo Então isso aí Valeu Obrigado Obrigado Para a entrevista Espero que o pessoal Curtam Vai lá conhecer Seu canal do cara E é isso aí Galera Valeu Se inscreve Na lista VIP Dá um like Nesse vídeo Me ajuda a compartilhar Eu vou colocar Esse vídeo também No Instagram E vamos fazer ele Chegar em vários lugares Valeu Até a próxima Falou